No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são as tendências mais quentes de acordo com as revistas italianas de moda. Oi gente, meu nome é Valentina Melissa e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Morar aqui em Milão é inspirador. Todas as ruas, todos os lugares, todas as lojas, todas as pessoas que a gente encontra, tudo inspira, gente. É uma cidade muito inspiradora e que, claro, respira moda, né? Essa cidade aqui é o berço da moda, essa cidade é a capital da moda. Então é claro que em todos os supermercados, banquinhas, de revista, tem muita informação de moda. Nas vitrines, então o que eu mais tenho feito aqui, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, mas eu já amo moda, então eu tô sempre ligada, é fazer pesquisa de moda. Eu tenho lido muitas revistas de moda, toda semana eu compro revista. Então, de acordo, como eu falei, de acordo com as revistas italianas, o que que tá bombando de verdade? A gente vê muito desfile, isso, aquilo, mas na real, o que que os italianos, eles tão achando da moda? O que que vem aí bem forte pros próximos meses? A gente acabou de entrar aqui no outono, né? Então a gente aí passou um verãozão bem alegre, bem feliz, bem colorido. E o que que será que vem aí pro outono e inverno? Então, outono e inverno pra gente agora de 2021 e pra quem tá no Brasil, outono e inverno de 2022. Mas anota as dicas porque você já pode usar essas dicas agora, tá bom? Que aí se você, que eu sei, que você é antenada na moda, vendo esse vídeo, você já vai tá à frente aí de todo mundo e vai saber tudo o que é mais quente no mundo da moda. Então vamos lá. Particularmente, tem duas revistas que eu gosto muito, que é a L Semanal, que inclusive a L Semanal, ela custa 1 euro, então não tem desculpa. Toda semana eu compro a L Semanal e, claro, Vogue, né? Que aí tem todo mês e a Vogue, ela custa 5 euros por mês. Eu gosto muito da L porque tem semanas que eles fazem compilados de um resumão da moda. Então, de acordo com tudo que eu tô vendo, de tudo que eu tô lendo, o que vai continuar muito em alta, o que tá vindo aí muito em alta, o que veio, né, pra ficar, claro que são as cores. Vocês sabem aí que eu sou um arco-íris em forma de ser humano, né? Então eu amo saber que tá ainda mais fácil, né, de conseguir comprar peças coloridas em tons vibrantes, tons alegres. E sim, ó, a gente consegue ver a paleta de cores. Mas eu já adianto pra vocês, vou colocar algumas imagens do que estão vendo nas vitrines. Azul bique, amarelo e verde, bandeira, são as três cores principais. Mas claro que tem várias outras cores que também estão chegando. Esse é o roxo, tá bom? O vermelho também tá muito, muito, muito forte. Então as cores continuam. Mas a dica, né, que eles dão nas revistas é que os acessórios, como é outono e inverno, então tanto bolsa quanto sapatos são pretos. Então pra trazer esse equilíbrio e trazer um pouco desse ar um pouco mais carregado, tá bom? Então antes era aquela coisa extremamente colorida, agora tem pontos pretos na produção. Uma outra tendência que vai vir forte, na verdade que já tá começando, é uma coisa que eu já uso há muito tempo, que são blazers com corte mais masculinos, tá bom? Então esses blazers mais masculinos, que são mais compridos, oversize, estão com tudo. Principalmente blazers pretos, como se você realmente tivesse tirado de um guarda-loupa masculino mesmo. Mas esse blazer preto mais alinhado, pra ser usado com meia calça, pra ser usado com bota abaixo do joelho. Então é uma pegada mais masculina, equilibrando com o sexy da meia calça, com o sexy da bota. Então mostrar um pouco de pele, né, quando você usa esse blazer, eu acho assim, incrível, e é uma tendência bem forte agora pro outono e inverno. Agora eu vou falar pra vocês a tendência que eu mais tô apaixonada, junto com as cores. Então as cores e essa tendência são as minhas favoritas, que é o extra ouro. Muito, muito, muito ouro, muito, muito, muito dourado. Então tanto em maquiagem, quanto em acessórios, então bolsas, sapatos, e agora em roupa. A golden hour tá brilhando em pleno dia. Então golden hour normalmente é à noite, né? Só que aqui não. É pra você usar esse ouro de dia. Então a tendência é você usar roupas, acessórios, maquiagens douradas durante o dia também. Uma outra tendência que eu adoro também, que todas as tendências eu amo, né? Não, não são todas que eu amo, mas vamos lá. É que eu sou muito aberta pra moda, né? Eu não falo não pra nada, então eu gosto, né? Tudo que vem de novo aí, até repaginado, que a moda é cíclica, né? Eu adoro, eu fico super animada. Mas essa tendência é uma tendência que todo mundo tem no guarda-roupa. Que essa é fácil de entrar na tendência. Que é ao jeans, que é tudo de jeans. Então você usar calça jeans, camisa jeans, bolsa jeans. Também se você viu aí vídeos de comprinhas, viu aí que eu comprei uma bolsa jeans também. Bem baratinha, bem linda na tendência. Então looks total jeans, inclusive vestido jeans, macacão. Tá muito em alta, pode apostar que você vai estar super dentro da tendência. Então aqui algumas inspirações, né? Que a gente vê na revista. Tudo bem denim. Uma outra tendência, já anota aí essa tendência. Quem aí é apaixonada por lilás ou apaixonado? Conta aqui nos comentários. Se você gosta de lilás, esse é o seu momento. Se você gosta de roxo, todos os tons de roxo, esse é o seu momento. Roxo agora é a cor do inverno. Além disso, você já tinha anotado, né? O azul bique, o verde e o amarelo, bandeira. Com a saturação bem alta. Agora o roxo, gente. O roxo agora, ele tá com tudo. O roxo foi chegando aos pouquinhos, mas daqui pra frente, depois agora do outono e inverno, só vai dar roxo. E não é aquele roxo, é uma coisa ultravioleta. Então deem uma olhada nos tons de roxo. Incrível. Essa revista aqui que eu tô mostrando pra vocês, que tem esse compilado, é a L, tá bom? Uma outra tendência aqui também é uma coisa bem outonal, que já veio também lá atrás, no outono e inverno do ano passado. Há um ano eu já tava vendo bastante. Que são os tons camelo. Então, casacos, camisas, o que mais? Bolsas, botas, tudo que é no tom camelo, tá muito em alta. E junto, né, com essa tendência, né, desses tons camelo, vem o quê? A bolsa com logomania. Logomania também tá muito em alta. E botas também. Então, bolsas e botas com logomania também vêm junto. Então, por exemplo, aqueles monogramas da Gucci, né, que são num tom camelo, tá assim, bombando. Olha que legal. Então, são mais ou menos esses tons. As bolsas e os acessórios também. Uma outra tendência que tá vindo muito forte aí, que já começou também lá atrás, que vira e mexe, vai, e aí depois volta, depois fica um pouco esquecido, depois volta com força. É o militar. O militar é um clássico, mas agora ele vai vir muito forte, agora pro outono e inverno. Outra tendência que tá vindo aí muito forte, eu acho que até junto com o militar, que também é um clássico, eu acho essa tendência bem clássica. Mas é uma estampa de leopardo, pra trazer um ar mais sexy. Eu tô vendo nessas tendências que tão trazendo um ar mais sexy. Tanto naquele blazer, que é mais masculino, pra usar junto com uma meia calça, eu acho muito sexy, né. Por mais que é mais comprido e tudo mais, eu acho muito sexy. As peças em leopardo, com a cor camelo também, esse vermelho mais fechado. Outra tendência aí, que eu achei super interessante, principalmente depois desses tempos nebulosos aí, que a gente viveu. Tá vindo uma tendência muito forte, que já começou a vir. Gucci trouxe muito isso nas peças. Então, assim, é uma coisa mais espacial, com muito brilho, muitas cores, muito glitter, muita lantejola, muito trabalho à mão, feito à mão. Então, muitas cores, muito wow, muito over, muito tudo, muito maximalista. Tudo que tem muito brilho, sapato com brilho, bolsa com brilho, junto também com os metalizados, junto lá com o dourado. Então, vocês viram? Junto com o leopardo, tudo que é muito, assim. Eu acho que esse outono, inverno, depois de dois anos aí, que a gente viveu mais recluso, é uma moda aí pra gente se jogar mesmo, pra gente se sentir mais sexy, e pra gente sentir, wow, que é, assim, o que eu gosto. Junto com as cores também. Então, assim, o inverno tá muito colorido, tá pedindo, assim, vida, tá pedindo energia. Então, é uma moda, são tendências com muita, muita energia. Olha, essa coisa bem, bem brilhante. E a bolsa, e o sapato, enfim. Uma outra tendência que vai também junto com aquela tendência que eu falei dos blazers mais alinhados, mais masculinos, mais oversized, que é a tendência he for she. Essa tendência, ela já tá vindo. Essa coisa sem gênero, de você usar roupa masculina e tá belíssima. Eu amo usar roupa masculina. Gente, eu uso roupa do meu vô, eu uso roupa do meu marido, eu gosto de roupa mais larga e equilibrar com outras peças mais sexys também. Enfim, trazer um balanço, né? Ou usar tudo mais masculino mesmo. Então, sapatos, né? Acessórios mais pesados. Então, assim, os loafers vão continuar. Isso é muito forte. E principalmente esses blazers mais oversized, tá bom? Então, se você tem aí, você não precisa gastar dinheiro, gente. Estejam atentas. Eu já mostrei pra vocês tanto de blazer que eu peguei do guarda-roupa do meu vô, que ele me deu. Então, assim, pega do seu pai, do seu marido, do seu vô. Se você não tem pessoas próximas da família, né, do gênero masculino, vai em brechó, que você consegue brechó, em brechó bem baratinho, blazers masculinos, bem grandão. Gente, eu uso PP, meu avô usa GGG. E eu uso peça GGG porque eu acho que, assim, é incrível. Então, como vocês podem ver aqui, peças mais masculinas. Tanto no pé, quanto em blazer, em casaco, tá bom? E, por último, última tendência forte é o branco e preto. Mas branco e preto fazendo esse contraste. Ou nas mesmas peças. Eu vi muitas peças da Chanel e eu tô vendo mais isso em acessórios, tá bom? Então, bolsas e sapatos. Então, se você for mais clássica, for mais básica, não for nas cores, invista num bom branco e preto. E usar branco e preto no mesmo look, pra quebrar, sabe? Pra trazer esse contraste. Eu vejo que é o contraste, que é o que tá forte, tá bom? Então, é esse o vídeo de hoje. Me conta aqui qual que é a sua tendência favorita. Não esquece de se inscrever no canal, de dar muito, muito, muito like. Me seguir no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Espero que você tenha amado o vídeo, tá bom? E me conta qual tendência você já vai usar. Um enorme beijo pra você. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!